Fala galera, beleza? Aqui é o Flamengo e bem-vindo a mais um vídeo do canal. E bom galera, eu estou trazendo aqui para vocês uma atualização do Minecraft Hipócrita. Vocês podem ver, saiu a versão 0.15 Build 1. Eu comprei aqui o pack de skin novo, deu R$ 6,00 e pouco. Comprei, né? Aqui é padrão. Então, é isso galera, o link vai estar aí na descrição, vocês baixam, né? Então, é isso, até o próximo vídeo. Fui!